Música O caso do bolinho Naquele dia o avô tinha pedido para a avô fazer um bolinho rosto para os dois comerem Ah, o avô misturou farinha com creme de leite, formou um bolinho bem redondinho e foi no forno O bolinho, hum, ficou gostoso e cheiroso, mas quente não poderia se comer Por isso a avô colocou na janela para esfriar Com aquela brisa da tarde, a maravilha do muro pela frente Tantas coisas para descobrir viver, o bolinho decidiu usar a esperteza e rolou para fora da bandeja Rolou, rolou, mas logo encontrou a leve que parejou para um bom gosto Bolinho, bolinho, eu vou te comer Eu sou o bolinho redondo e fofinho de creme recheado na manteiga Assado, a avô não pegou, o avô não pegou, você também não vai pegar Bate o bolinho de novo, rolou, para longe da leve Rolou, 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 mas logo encontrou o lobo que foi parejado pelo bom gosto Bolinho, bolinho, eu vou comer você Eu, bolinho Eu, bolinho, disse que antes ele come Que ela ou começa a cantar a canção Eu sou o bolinho redondo e fofinho de creme recheado na manteiga assada A avô não pegou, o avô não pegou, você não vai pegar Zatos, o bolinho de novo rolou para longe do lobo Logo depois o bolinho encontrou a raposa e também começou a cantar A raposa imediatamente disse Que linda voz, que suave canção O bolinho ficou impressionado com o elogio e a raposa continuou Pena que sou quase surda, mal gosto de ouvir Por que você não pula aqui no meu focinho para cantar, senhor bolinho? O bolinho muito esperto, mas muito mais valioso Pulou e a raposa, astuta como só ela, nem esperou a canção começar para enhar A raposa comeu um bolinho e acabou com a fome que roncava na sua barriga E a raposa comeu um bolinho e acabou com a fome que roncava no celular